Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Sorte de nós dois Quero te fazer feliz Meu amor Sempre quis Seus olhos certos Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Pra tudo certo Não sei mais o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Mesmo sem te ver Não chegou ao fim Seu amor Tudo em mim Se não for Se não for Mais do que o tempo vem Se não for 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 Eu não vou Mas o tempo vem Dá tudo certo Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Se não for Se não for Se não for Se não for